Amém, glória a Deus, aleluia, né, estamos começando mais uma live, aleluia, né, todos que estiverem, aleluia, conosco, vão compartilhando em nome de Jesus, aleluia, né, vamos começar, vamos orar logo após a nossa irmã Márcia, ela nova, santo e eterno Deus, grandioso, maravilhoso e único, nessa hora, Pai amado, Pai querido, tão somente, ó Pai, que tu venha, meu Pai amado, vou abençoar, meu Pai amado, graças a Deus, mas agora, meu Pai, iniciamos mais uma live, Senhor, que tu venha, meu Pai amado, se falar para conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz, nessa noite, então, recebe louvores, meu Pai amado, escuta a nossa oração, meu Pai amado, e nos dá uma palavra, nessa noite, para que nós, aleluia, saímos daqui, ó Pai, regojejado na tua presença, e todos que também vão escutar, meu Pai, que estão na live, aleluia, vão assistir esse vídeo, ó Pai, não somente, ó Pai amado, que tu venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Ele é grande, louias, Deus salva a todos, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar, né, te louvar, vou deixar com o versículo que se encontra em Lucas 1,37, que diz, para Deus, nada é impossível, porque o que é impossível, não é? Para o Senhor, não é, amém? Porque você venha, prestar um somente, porque ele é feio para cumprir, vamos louvar, porque é toda honra, toda glória e louvão. O que é que? O Senhor? O que é Deus? O que é Deus? Aleluia para o Reino do Céu, aleluia! Ele vai pra cá, adeus. 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 Mesmo que seja difícil, não pare se Ele entra perto. Ele vai pra cá, adeus. 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 Deus. Ele vai pra cá, adeus. Ele vai pra cá, adeus. Deus. Ele vai pra cá. Ele vai pra cá, adeus. Deus. 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 Glória! Dá força a ela, Deus. Glória! É verdade! É verdade! É verdade! Estende a tua mão Enquanto eu te ver em adoração É só te adorando É que eu me sinto feliz Glória! Filho meu Obrigado! Porque teu coração está batendo forte assim Ainda está dizendo que não vai conseguir Eu sou teu amigo, filho Obrigado! Filho meu De todas as promessas que eu fiz Pra ti Todas elas no meu tempo irão se cumprir Eu sou teu amigo, pai Filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão Eu vou fazer de ti uma grande nação Obertura eu não perdi Filho meu Tu lembra quando eu disse para José Eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador Obertura eu não cumpri Tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar Para de reclamar E tem que me adorar Em qualquer situação Na verdade eu te coloquei Foi para te provar Não adianta se perdiar Isso comigo não vai funcionar Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Tu tem que respeitar a mim Fui eu quem te criei Fui eu quem te criei Lá na cruz do calvário Tuas feridas eu curei Eu vou te lapidar Até tudo quanto ficar Pra quando eu te exaltar Teu nariz não sei que eu sei que ele é empinhar Se tu ficar a reclamar Dessa prova eu não vou te enviar Só vai ficar rodando No deserto reclamando Mas se tu se dispuser Em qualquer momento tu me adorar Diz que há de olhos Esse vento vai passar Tu me adora e eu visite a tua casa Tu me adora e eu visite a tua família Tu me adora e eu visite a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu escuto os demônios Tu me adora e eu despoço a tua Tu me adora e eu envio Miguel Para lutar por ti Porque eu sou dono no céu Tu me adora e eu visite a tua casa Tu me adora e eu visite a tua família Tu me adora e eu visite a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu escuto os demônios Tu me adora e eu despoço a tua Tu me adora e eu envio Miguel Tu me adora e eu parado pra por ti Porque eu sou dono no céu Mas tem de me adorar Parar de reclamar Parar de reclamar Parar de reclamar Só me agradecer Pra vitória aparecer Mas se tu se discuteres Que em qualquer momento tu me adorar Que em qualquer momento tu me adora e eu visite a tua família Vamos lá Agora Segredo é adorar Não é fácil Adorar Adorar Meio a tantas tripulações É assim É tanta coisa Aleluia Espírito Foi igual eu estava Aleluia Espírito, cantando uma palavra Estes dias aqui Estava até falando sobre isso Quero ver você cantar Na prova Aleluia Espírito, cantar Na prova Aleluia Espírito, cantar quando tudo vai bem Aleluia Espírito, da glória E aleluia Espírito, quando tudo vai bem É muito fácil, né Mas aleluia mais Quando aleluia, cantar na Prova Cantar na prova não é fácil Cantar na prova é difícil Nós sabemos disso Aleluia Espírito, cantar na prova E hoje eu não vou pregar A Rezinha dos Apóstolos, não Mas eu abri a Bíblia e os versículos que caiu Justamente em Atos Apóstolos Capítulo, aleluia Aleluia Espírito, capítulo Padróleo Se Deus quer falar, então o senhor vai para isso Eu abri a Bíblia E eu estava falando, quero ver cantar na prova Aí ele caiu Justamente em Atos Apóstolos Normalmente Capítulo 16, versículo 25 e 26 Então se Deus Aleluia Espírito, e essa semana foi a semana todinha essa palavra Eu não sei por que essa palavra Mas aleluia foi a semana todinha Essa palavra, meu senhor Aleluia Espírito, não foi? No Monte Ontem qual foi a palavra? Monte Ontem foi essa palavra Na Aleluia Espírito, pronto nós vamos Irmão André Com essa palavra Com essa palavra A Atos Apóstolo Capítulo 16, versículo 25 e 26 Então vamos A Aleluia Espírito, pregá-la novamente Eu sei que Deus tem algo diferente para falar através dessa palavra Amém? Aleluia Então A Atos Apóstolo, capítulo 16 Versículo 25 e 26 Que diz assim Por volta da meia-noite Paulicílias oravam E cantavam a louvor e a Deus E os demais companheiros de prisão escutavam De repente sobreviviam Do tamanho terremoto E sacudiam os alicerces da prisão E abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias E todos Amém? Aleluia Então vamos orar Que Deus abra as portas da palavra E fale conosco Santo e eterno Deus Grandioso, maravilhoso e único Nessa hora, Pai amado, Pai querido Tudo somente, ó Pai Aleluia Nós te agradecemos por tudo, meu Pai Aleluia Te agradecemos E primeiro lugar Por nós estarmos aqui Então, meu Pai amado Então, nesta noite, meu Pai Te agradeço também Pela palavra que foi lida Por hoje o povo Meu Pai amado Aleluia Eu te peço Que tu venha abrir Essa porta da palavra E que tu venha falar Para conosco Nesse lugar Em nome de Jesus E para todos Que estão na live Todos que vão se receber Em nome de Jesus E a igreja diz Amém A igreja pode ser Pai nome de Jesus Para Deus É assim Aleluia Eu estava falando aqui Aleluia Eu quero ver você cantar na prova E justamente Aleluia Foi o que Aleluia Caiu novamente Ontem no monte A palavra foi justamente A dos apóstolos Capítulo 16 Versículo 25 26 Aleluia Então esta palavra Nós sabemos Aleluia Essa é a segunda viagem Missionária de Paulo Aleluia Então Aleluia Então Nós sabemos Que Aleluia Tudo Até esta semana Eu estava pregando aqui Falando Tudo tem começo Bem e fim E tem Aleluia Tudo tem começo Tudo tem meio E tem fim Aleluia Você não esqueça Essa palavra É assim É como se Deus Estava dizendo assim Para mim Olha Não esqueça Essa palavra Aleluia Então nós vemos Aleluia É que Aleluia A palavra Justamente É do jeito Que Deus quer Não do jeito Que nós Queremos Aleluia Aleluia Nós vemos Que Deus Ele faz Aleluia Na nossa vida Aleluia Conforme a vontade Dele Por mais que nós Procuramos Aleluia Entender Muitas coisas Que estão acontecendo Na nossa vida Aleluia Nós Não Aleluia Não conseguimos Aleluia Enxergar Tanto o livramento Que Deus nos dá Eu estava até falando Com a nossa Levita Márcia Quando ela chegou Aleluia Eu falando Sobre o livramento Que Deus me deu E deu ao meu filho Antes de vir para cá Estava eu Calçando de sapato Perto do fogão Bem pertinho do fogão Quando Aleluia Meu filho no copo Levite Estava no meu copo Quando eu terminei Com a nossa pata Ele disse Então ele disse Certo pai Aleluia É que eu já terminei Aí quando Aleluia Quando A minha esposa Ela vai Aleluia Pegar Uma panela Que estava no fogo E também De lado Tem uma panela De água Fevendo Uma panela De água Fevendo Para Para dar Justamente Banho Na mãe dela Então Aleluia Então Quando ela Vai pegar A panela Uma tampa Cai de cima Bate na outra Panela de água A panela de água Vira por cima De mim Do meu filho Minha cunhada A missionária Santana Até disse Pai pastor O senhor Foi feito gato Só que Queimou Um pouquinho Da minha perna Aqui do meu tornozeiro Mas poderia Ser Toda minha água Fervendo Em cima De mim Do meu filho Então Aleluia Então Deus Me livrou E livrou Do meu filho Graças a Deus Estou com a Cadarinha aqui Arrendo um pouquinho Mas graças a Deus Só foi isso Só foi isso Então Aleluia Sobre Sobre Mim Que desceu Esse couro Aqui no pescoço Para baixo Desceu tudo Desceu na hora Muito quente Aleluia Esse café saindo Com fogão de lenha É um café Muito quente mesmo Quando desceu Aleluia Quando bateu Desceu Tudo Eu já passei Tanta coisa nessa vida Para estar aqui Com Jesus Aleluia Isso é só ele mesmo Para Aleluia Isso é para Ter me segurado E para ter me colocado aqui Então Aleluia Então em primeiro lugar Eu agradeço ao senhor Também por esse livramento Porque poderia Ou eu e meu filho Agora Ter levado a uma queimadura Mais grave E poderia Estar no hospital Mas bom Eu estou aqui Deus me livrou Então Deus livra Deus livra Deus liberta Aleluia Então essa palavra Aleluia Ela começa Aleluia Na segunda viagem Missionária de Paulo Justamente no capítulo 15 Versículo 36 De uma aleluia Que diz assim Que depois de alguns dias Paulo chega para Barnabé E diz assim Voltemos Agora irmãos Vamos visitar Todas as cidades Nas quais Anunciamos a palavra do senhor Para ver Como Passa Amém Aleluia Para ver como Passa Aleluia Então nós vemos Que o senhor Aleluia O senhor Coloca um desejo No coração De Paulo Tem coisa Na nossa vida Aleluia Tem Aleluia Tem coisas Que é desejo Humano Mas tem coisas Que é desejo Do coração De Deus Aleluia Tem algo Na nossa vida Que é Deus Que coloca Aleluia Deus Que coloca No nosso coração Uma das coisas Um certo dia Aleluia Uma pessoa falando Sobre um casal E dizendo Que aquele casal Ele não era Aleluia O casal Não era o que Deus queria Aleluia Aí a pessoa Dizendo Mas olha Fulana disse Que não era O que Deus queria Então eu Aleluia Então eu cheguei Aleluia E disse Aleluia Você tem amor Tem Você tem amor Tem Aleluia É amor mesmo É amor mesmo Eu disse Então quem coloca amor Deus Aleluia Então foi Deus Que colocou O amor Foi Deus Que colocou Aleluia É o desejo Para que Aleluia Para que os dois Viessem estar Junto Então Aleluia Então nós vemos Aleluia Que Deus Aleluia Coloca Aleluia Sentimentos Aleluia E no pensamento Aleluia Eu creio que Deus Colocou no pensamento De Paulo No coração de Paulo E disse assim Paulo Olha Paulo Vai ser desse jeito Aleluia Tu vai ter Aleluia Tem aqueles irmãos Que estão Aleluia Que estão naquela cidade Que tu visitasse Aleluia Tem Aleluia Tem Aleluia Tem pessoas Lá Lá em Tufídea Lá na Sicília Lá na Galáxia Lá na Frígia Aleluia Tem pessoas Ali Lá em Troade Tem pessoas Ali Que estão Aleluia Precisando De uma visita Tua Aleluia Então Paulo Aleluia Deus Bota o desejo Para ele fazer A segunda Viagem missionária Quando Deus Quando Deus Coloca o desejo Aleluia No coração De Paulo Aleluia Para ver Como era Que aqueles irmãos Estavam Diz a palavra Do Senhor Que Paulo Aleluia 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 Chama Barnabé E fala com Barnabé Para fazer a segunda Viagem missionária Quando ele chama Barnabé Aleluia Para fazer a segunda Viagem missionária Justamente Barnabé Aleluia Quer levar Quem? Quer levar Marcos É Barnabé Quer levar Quem? Quer levar Marcos Quando Barnabé Quer levar Marcos Aleluia Está em Atos Apóstolo Capítulo 13 Versículo 13 Que Marcos Ele não quis Ir Aleluia Até o fim Na primeira Viagem missionária Aleluia Tem coisas na nossa vida Que nós temos De ir até o fim E deixar Deus Colocar o ponto final Deus vai colocar O ponto final Aleluia Deus que vai colocar O ponto final Tem Aleluia Mas tem coisa Que nós não queremos Ir até o fim Porque Aleluia Aleluia Muitas vezes Que nós não fomos Até o fim Não esperar mais um pouquinho Deus não conclui Aquilo que tem De concluir Na nossa vida Aleluia Muitas vezes Nós vamos o que? Passar prova Passar luta Aleluia Porque nós não esperamos Deus colocar O ponto final Deus dizer assim Não, agora Minha filha Agora meu filho Sou eu que estou Colocando o ponto final Mas quando Deus Coloca o ponto final Em alguma coisa Aleluia Não é Aleluia A pessoa Sai ilesa Aleluia Mas quando Deus Coloca o ponto final É pela misericórdia Aleluia Não é assim? Aleluia Então Aleluia Então justamente Aleluia Ele não quis ir Até o fim Como ele não quis ir Até o fim Aleluia Ele disse que queria Voltar para Jerusalém Quando ele disse que queria Voltar para Jerusalém Aleluia Aleluia É Paulo Permitir Aleluia Ele voltar para Jerusalém Porque Aleluia Foi bom O monte Estava até Falando o monte E Deus Ele permite Quer voltar para Jerusalém Volte Quer voltar para o Egito Volte Se quiser voltar Aleluia Que volte Aleluia Volte Aleluia Você não quer voltar Marcos Então volta Marcos Aleluia Eu permito tu voltar Marcos Mas só que lá na frente Marcos Tu vai querer ter uma oportunidade novamente E tu não vai ter Aleluia Essa oportunidade Que tu tivesse Aleluia Na primeira viagem Então Aleluia Então na segunda Criar a missionária de Paulo Paulo Não Aleluia Permitiu que João Marcos Fosse Aleluia Não Barnabé Aleluia Tu pode até ir Mas João Marcos Não Que eu não vou pagar preço Com João Marcos Não vou pagar preço Com João Marcos Você acredita? Tem pessoas Que você Paga preço com ela Mas tem pessoas Que você não deve Pagar preço por ela Não é assim? Aleluia Por que? Aleluia É porque é uma certa feita Aleluia Eu iria ajudar umas pessoas Aleluia Por sexta básica E Deus sabe no meu coração Que eu sempre dou sexta básica a um Então eu ajudo o outro É Deus sabe no meu coração Faça com a mão Para que a outra não veja Não digo nada a ninguém É Mas aleluia Mas justamente Aleluia Eu ajudo as pessoas Aleluia Mas teve um dia Que eu iria ajudar uma pessoa E Deus gradou bem algo E disse Quer ajudar ela Ajude Mas você vai entrar na prova Com ela Porque me desobedeceu Estou castigando E você está querendo tirar do castigo Não é assim? Aleluia Você está querendo isso E obedeceu E você quer dar Aleluia Quer tirar do castigo Tem pessoas Que desobedeceram E nós não devemos Pagar o preço Com pessoas Que desobedeceram a Deus Está fazendo coisa errada E você pagando o preço Aleluia Aleluia Chegou um dia Chegou um dia Eu fui orar Para uma pessoa Deus disse Não ore mais Mas como é que pode Que a Bíblia está dizendo Que eu tenho que orar Até pelos inimigos Mas quando Deus diz Que não ore mais É porque Deus Não é necessário E não é necessário Deus já deu a sentença Deus já bastou o matelo Aleluia E tem causa Que a oração Reboca Mas tem causa Que Deus diz Não vou Reboca mais Não é assim Tem causa Que Deus Reboca Deus volta atrás Igual a Ezequias A Ezequias Romano Capítulo 30 Aleluia Capítulo 38 De Aleluia Versículo 45 Diz a Ias Aleluia Deus mandando Aleluia E a Ias Voltar a Ezequias Diz Olha Aleluia Eu ouvi o cremoteiro E vi a lágrima dele Aleluia Deus estava Revogando uma causa Deus estava Revogando Aleluia Mas tem coisas Que Deus não Revoga mais Hã? Tatão Agora E abrirão Vai descer A terra Vai abrir E vai descer A sepultura Deus Revogou a causa Não Deus disse Que ia descer Então desceu Mas Quando Aleluia Quando Houve um arrependimento De Ezequias Quando Deus Diz a ele Que ele Ajeitando a sua casa Junto os pés Porque ele vai descer Aleluia Então Ezequias Aleluia Raca suas vestes Se cobre de cita Vai pro canto da parede E começa a orar Aleluia Comece a apresentar A Deus A causa dele Ele está orando lá Ele está chorando Aleluia A rágrima Estão descendo Deus está na vento Aí Deus Manda Aleluia Quando vê aquilo Deus manda Isaías Voltar a ele E diz Olha Ezequias Verdade Que diz Isaías Para ele Ezequias Que eu vi A rágrima dele E eu vi A rágrima dele Então Aleluia Quando voltar Dez grau Aleluia Não é longe De a paz Eu acrescentarei Quinze anos Na vida dele Olha Tem causa Que Deus Reboga E tem causa Que Deus Não reboga Tem causa Que Deus Volta atrás Mas tem causa Que Deus Abaixou o martelo E já deu a sentença Deus É isso Meu pai Deus Já disse Não é Pronto Aleluia Já acabou Mas tem coisa Não Tem coisa Que Deus Reboga E diz Não Eu vou mudar O quadro Vou fazer Dessa forma Vou fazer Dessa Vou fazer Dessa Vou fazer Dessa Então Aleluia Então Aleluia Então Aleluia Então Poderia Ser revogada A causa Poderia Para dizer Não Marcos Agora tu vai A causa Pode ser Revogada Da na frente Igual Ele chamou Marcos Capítulo 3 De 1 Antimóquio Aleluia Diz Que ele Chamou João Marcos Tinha mais João Marcos Perão Com o Evangelho Mas naquele momento Estava Deus Dizendo assim Não Não serve Mais Não serve Mais Para andar Contigo Não serve Mais Para caminhar Contigo Paulo Aleluia Porque Aleluia E Paulo Como homem De Deus Aleluia Porque Todo homem Toda mulher De Deus Sabe Que Deus Quer com ele Que é com ela Todo homem Toda mulher De Deus Sabe O que Deus Quer com ele Enquanto com ela É na terra Não Eu já chorei tanto Agora eu não quero chorar mais Aleluia Aleluia Eu já me triste Sendo tanto Mas agora eu não quero Aleluia Eu não quero estar mais triste Eu já vivi tanto em guerra Mas agora eu só quero paz Aleluia Glória Aleluia Agora Aleluia Não Agora não Marcos Marcos Aleluia Tu quer ficar junto Aleluia Com Marco Tu fica com Marco Tu quer apoiar ele Tua fé Mas eu não Eu agora Aleluia Eu agora quero outra coisa Para minha vida Aleluia E o que é que acontece Quando Aleluia Quando Paulo diz que quer outra coisa Barnabé fica Aleluia E quando Barnabé fica Marcos fica Um dia eu estava pregando aqui Sobre essa palavra Eu estava dizendo assim Que muitas coisas Aleluia iria ficar Para trás da nossa vida Pessoas iriam ficar para trás Aleluia Seu objeto iria ficar para trás E tem coisas Aleluia Que fica para trás E não volta Mais Não é assim? Tem coisas Que fica para trás E não volta mais Não vai voltar Mas Tem coisas Que não volta mais Não tem como voltar Então Aleluia Então Aleluia Então eu estou lhe pronto Paulo Barnabé Fica Marcos Fica Aí agora eu vou levantar alguém Para andar lado a lado contigo Nós sabemos que Fala de Timóteo Depois nós vamos ver Mas primeiro Deus diz Não Eu vou levantar Silas Vou levantar alguém Para contribuir para o teu ministério Vou levantar alguém Para que a tua viagem Seja uma viagem Muito segreda Vou levantar alguém Que te ajude Vou levantar alguém Que lá na frente nós vamos ver Aleluia Alguém Aleluia Que vai estar contigo Em qualquer lugar Não vai deixar você Desaparado Nos momentos piores Da tua vida Vai estar contigo Aleluia Quando tu estiver chorando Ou chora junto contigo Ou oferece um ouro Para tu chorar Quando tu estiver rindo Vai estar rindo junto de você Quando tu estiver chorando Vai estar chorando com você Quando você estiver em ferro Vai estar preocupado Ou preocupada com você Deus vai colocar Aleluia Se Deus coloca alguém Desse jeito Deus não vai colocar alguém Para dar trabalho Não é o João Marcos Não João Marcos fica Barnabé fica Porque Aleluia Porque Já mais estava Aleluia Pegava o evangelho Aleluia É Cristo comando naquela época Não era fácil Era Aleluia Era pedrejado Foi um preto Que nós vamos ver depois Pensa que era fácil Igual hoje Tem crente Que diz É difícil ser crente Vai ser Era no tempo de mal Não é assim É difícil ser crente Difícil É ser naquela época Aleluia Não é? Porque se pregar Seu evangelho O que você quer dizer E por quê? Olha lá os mortos Da maioria deles É captado Enfocado Crucificado Não é assim? Aleluia Não era Aleluia Não era fácil Aleluia Mas Aleluia Deus Levanta Alguém Aleluia A altura De Paulo Pelo menos Não pode ser igual a ele Mas pelo menos É assim Se ele tem 1,80m Pelo menos Ele tem 1,75m Está bem pertinho Está próximo Aleluia 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 Navega Para Aleluia Para Chipre Lá Ele Caralho Ele Justamente Encontra Com Silas Você pensa Que esse encontro Que Deus marca Nessa vida Conosco É por acaso Nada É por acaso Nada Na nossa vida É por acaso Eita Deus Nada Nada É Aleluia Não é Nosso querido Irmão André Chega Missionária Quem sabe Lá Amém Aleluia Não é Que não Estude Para Contar Não é Irmão André Nada É Por acaso Nada Missionária Diz Nada É Por acaso Não foi Por acaso Que houve A desavença Entre Paulo e Barnabé É Deus É isso Meu pai Deus Eu vim Para pregar Outra palavra Eu disse Eu vou pregar É essa Deus Abra a palavra E diz Mas Deus Essa semana Eu já previ Umas quatro vezes Dessa palavra Eu só conheço Os apóstolos 16 Mas eu creio Que Deus Está falando comigo E está falando contigo Nesta noite Eu sempre Eu sempre digo Aleluia A palavra Do Senhor Aleluia Está certo Que fala Que as misericórdias Dele É que se renova Cada manhã Mas tem Aleluia Pessoas que dizem Que as palavras Dele Aleluia Se renova Se renova Não é Cada manhã Não Ela se renova Cada minuto Cada minuto Que você prega Mas você Aprende algo Da parte de Deus Dentro dessa palavra Eu preguei Ontem Num monte Tem alguns trechinhos Que estão dentro Da palavra Tem Aleluia Que foi pregado Ontem Preguei sexta Três dias seguidos Pegando a mesma palavra Olha Três dias seguidos Só Pegando a mesma Três dias seguidos Mandando o mesmo Então Aleluia Então Aleluia Se avisa Entre Paulo E Barnabé O que estava acontecendo Entre Paulo E Barnabé Ela É porque Deus Tinha sido Pra andar com Paulo Então Aleluia Então Nós só vamos Entender tudo isso Depois E o que eu Acho interessante É que Quando Paulo Chega ali Aleluia Que Deus Marca Um encontro Com Siras Que nada É por acaso Como eu Já falei Diz Na palavra Do Senhor Que Quando Aleluia Ele chegava Entre os irmãos Todos os irmãos Encomendavam Siras Dizia Siras Siras Então Eu vou testemunhar Toda vez Que nós chegamos Nesse texto Que faz Essa parte Nós sempre dizemos Assim Se o teu esposo Se alguém perguntar Para o teu esposo O que é que vai dizer De você O que é que o esposo Vai dizer da esposa Vice-versa Se perguntar Para a esposa O que vai dizer Do esposo O que é que ela vai dizer Qual vai ser o testemunho Que vai ter Aleluia Do esposo A esposa Falando Que ela que convive Com ele Que testemunho Vai ter a esposa Falando do esposo Que ela que convive Com ele Que testemunho Vai ter os filhos Falando do pai Ou vai falando dos filhos Que testemunho Vai estar dentro do ministério Que testemunho Na rua Que você mora Que testemunho Aonde você anda Aleluia Que testemunho É o seu Aqui em Siras Aleluia Que eu quero ir mais adiante Siras Nós vemos que Tem um bom testemunho Aleluia Lá na frente Nós vemos Que quando ele chega A interbre Aleluia Diz que ali Havia um discípulo Chamado Timóteo E esse discípulo Chamado Timóteo Aleluia Era filho De uma mulher Judia Crente E um pai Grego E diz também A palavra Que dele Também Dava um bom Testemunho Diz que Paulo Aleluia Paulo Que ele Fosse A sua Companhia Ó Não Vem também Aleluia Vai assim ó Segunda Clínica 15 Aleluia Diz a palavra Do Senhor Aleluia Lá em primeira vez Aleluia Também Aleluia Diz a palavra Do Senhor Que quando Aleluia Quando nós Vemos Que Aleluia Se repitiu Declama Aleluia O rege Ele tinha Vencido Umas pelejas Quando ele Tem vencido Umas pelejas Sabe o que Ele faz Ele encontra Aleluia Jornalá E quando Ele encontra Ele diz Tente o coração Lito Para Para Comigo Igual O meu É Para Contigo Se o teu coração É limpo Igual O meu Então Sobe Da carruagem O rei Mandando Ele Subir Na carruagem Sobe Na carruagem Aleluia Então Aleluia Então Vamos ver Aleluia Claro que Paulo Não estava Na carruagem Mas vamos dizer Que Paulo Ia Na carruagem Aleluia Aleluia Nessa carruagem Ele Siga Pode subir Você serve De modo Pode subir Você serve Você serve Para ser a minha companhia Tem tanta gente Que não serve Para ser a nossa companhia Tem tanta gente Que não serve Para andar comigo Contigo lado a lado É assim Pode ser o que for Mas não serve Para andar comigo Com você Porque não tem Um bom Distribuído Também Aleluia Também A Bíblia Nos ensina Que os malos falatórios Corrompem O bom Costume Tem pessoas Que sem andar Com você Corrompem você Não é todo mundo Para querer Que serve Para ser a sua companhia Está assim De pessoas Com o listério Acabado Por causa De seu companheiro E da sua companheira Quantos e quantas Pessoas Está com o ministério Acabado Principalmente Aleluia Principalmente Aleluia Às vezes Aleluia Pelo cônjuge Quantos ministérios Estão acabados Por causa Aleluia Quanto Aleluia Um certo dia Questão de Erika Não estou dizendo Nome Mas eu conheço Um dos dois Aleluia Os dois pastores Ou dos missionários Evangelistas Eu conheço Os dois Que tem o seu ministério Estragado Por causa Da esposa Aleluia Quantos e quantos Tem o ministério Estragado Por causa Da esposa E vice-versa Também Mulheres Às vezes Tem o seu ministério Estragado Por causa Do esposo Eita Deus Por que Aleluia Por que Aleluia Por que Não está sendo Uma boa companhia A Bíblia Nos ensina Que o casal Aleluia Tem que ser Aleluia Tem que ser Aleluia Como Aleluia Tem que ser Na alegria Tem que ser Na dor Aleluia Tem que ser Companheiro Tem que ser amigo Tem aleluia Principalmente Aleluia Aleluia Nós vimos Que a Aleluia Justamente Quando Deus Fala para nós Que quando Deus Faz a mulher Para o homem Faz a mulher Para ajudar o homem Deus veio Ajudar Uma hora Não Uma carga Deus fez Para ajudar o homem Para ajudar Lado a lado Por isso Que quando Aleluia Deus pegou Aleluia 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 Que Deus Quando foi para fazer Uma mulher Deus fez Um homem Tocou na terra Mas quando Foi para fazer Uma mulher Deus fez E ela Pegou Fez o homem Adormecer Vai lá Tira o osso Da costela dele Aleluia Da costela dele Faz a mulher Por que ele fez Desse jeito Aleluia Sabe por que Ele fez Desse jeito Ele fez Aleluia Para andar Lado a lado Aleluia Não é nem para a mulher Pisar em cima do homem Nem o homem Pisar em cima da mulher Também Porque nós vamos Chegar ao lado do homem A mulher Deus fez Para ela ser Uma ajudadora Para ela ajudar O esposo Aleluia E fez Ela não é nem para a costela Por que De lado a lado Aleluia De lado a lado Aleluia Que a mulher Deus não fez Não fez da sola Do pé do homem Para o homem Pisar em cima dela E muito menos Fez do cabelo Do homem Para a mulher Pisar em cima dele Deus fez O homem e a mulher Para ser companheiro Um do outro Aleluia O irmão e a mulher 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 Mas também o esposo Tem de amar a mulher Como Deus Amou a igreja Tem uma responsabilidade De um lado Tem a responsabilidade Do outro Sabe por que Muitos casamentos Não estão dando certo Hoje Porque esqueceram O princípio da Bíblia Aleluia Por esquecer O que devem fazer Dentro da Bíblia Ou esquecer O que devem fazer Dentro da Bíblia No lugar de ser Companheiro com o outro Estou sendo Inimível com o outro Eita Deus Então Uma boa companhia Isso é o esposo Uma esposa Aleluia É alguém Aleluia Que você vai andar Com ele Ou com ela Tem de ser Uma boa companhia Se não é Uma boa companhia Faça igual Para o freio Com o baralé E o marco Deixe essas Mão amizade Para trás Tudo que não serve De bom Para a tua vida Joga fora Aleluia Aleluia Então Justamente Nós Vemos Que ele Aleluia Era como se fosse Aleluia Uma boa companhia Então Vem Timóteo Vamos embora Timóteo Vamos fazer a obra Comigo Porque Aleluia Que é uma pessoa Excelente Cantar a Baxirion Dele Becomanaste Então Aleluia Então Prossegue A viagem Missionária De Paulo E diz Que quando ele Passava Pela cidade Aleluia Diz Que todas As cidades E ali Aleluia Decisões Que eram tomadas Pelos apóstolos Pelos Transbíteros De Jerusalém E aquelas decisões Era um conjunto Aleluia Era um conjunto Então Aleluia A igreja Era tão unida Aleluia Quando há união Há crescimento Se não houver união Aleluia A Bíblia nos ensina Que todo reino Se o pedido Contra ele mesmo Não prospera Se não prospera Se não tiver divisão Se prospera Sem andar Aleluia Sem andar junto Se não andar junto Aleluia Se não andar junto Ele me anderebe Como lá E não vai prosperar Não vai prosperar Não vai prosperar Não vai prosperar Ele me anderebe Como nasce Aleluia Não prosperará Aleluia Se não andar junto Tem que andar de acordo Amós 3.3 Diz a palavra do Senhor Como pode andar A Deus junto Aleluia Se não está de acordo Como é que vai poder Andar Dois juntos Se não tiver de acordo Ou tem acordo Ou não podem andar Junto Ou não podem andar Ou não podem andar Hoje misericórdia O que eu escutei Eu mandei alguém Do nosso ministério E fazer uma visita A alguém Aleluia Porque tem alguém Que estava precisando Lá do outro lado Aleluia Eu disse Eu disse Olha não vai dar Para mim Mas é perto Da sua casa Não vá Quando eu mando Uma pessoa Pastor Quando esse pastor Vai Chega outro pastor Lá do outro ministério Aleluia Quando chegou lá Já chegou com a cara Assim Eu disse Meu Deus Como é que a pessoa Aleluia No lugar dele Se unir com o pastor Daqui E dizer Não Nós vamos fazer A obra aqui Agora Mas ele Aleluia Ficou com uma cara Empuxada Aleluia Falando um monte de besteira Como se ele fosse Tomo naquelas pessoas Aleluia Não foi No dia que o pastor Foi Ele foi também Mas ficou lá Com aquela cara Emburrada Aleluia Como Aleluia Era pra eu vir aqui Não pra ele vir E não é assim Aleluia Todo reino Sub-inimitido Contra si mesmo Não prospera Só vai Aleluia Prosperar Se viver Andando de acordo Só se viver junto Se não viver junto Aleluia Não prospera Não prospera Prosperaram Por quê? Por que as igrejas Cresciam? Aleluia Porque Paul Silas E Timóteo Eram nidos Não é assim? Aleluia Tem um slogan Daqui de Pernambuco Que é a usina União Daqui de Pernambuco Mas tem Aleluia Mas tem Aleluia É só uma slogan Que até Tem umas pessoas Que dizem um provébio Que dizem que a União Faz a suca Que é justamente Essa usina Mas tem um provébio Que diz que a União Faz a Força A União Aleluia Se eu coloco Um cordão Aleluia Para partir ele Fica mais fácil Mas se eu coloco dois Por isso que a Bíblia Diz que é melhor Aleluia Dois Dois Mas o Deus Tem de andar Em acordo Tem que andar Em acordo Se não andar em acordo Misericórdia Aleluia Então Aleluia Então Aleluia Então perecia Porque todos Eram nidos Todos ali Andavam em acordo Em André Eram nidos Eram nidos Eram nidos Então Aleluia Então era Abençoada Era abençoada A igreja Crescia Por que a igreja Crescia Por que Todos andavam Em acordo Todos andavam nidos Se Bíblia Eram nidos Se eles tivessem Levado Mal E bem De levar A síria De modo Que tivessem Levado Aleluia Marra Bem Marcos Será que seria Desse jeito Não é assim Deus tira As pessoas Erradas E coloca As pessoas Certas Então Aleluia Então eles Andavam Aleluia E acorda A igreja Crescia Quando a igreja Aleluia Aumentava em número Havia crescimento E diz Que quando ele Percorreu Aleluia A região Frisga Aleluia Diz que Ele foi Impedido Pelo Espírito Santo De pregar Na cada cidade Tem tanta coisa Que o Espírito Santo Impede Mas tem coisa Não Tem coisa Que Deus Ele deixa Nós fazermos Tem coisa Que o Espírito Santo Impede Aqui era uma coisa Boa Pregar o Evangelho Mas o Espírito Santo Impediu Quantas Quantas coisas O Espírito Santo Impede Mas tem coisa Que Deus Aleluia Se permite Que aconteça Na nossa vida E tem coisas Que Deus Permite Sabe pra que? Pra nos dar Um informozinho Porque senão Nós não temos Atitude Muitas vezes Deus pode até Tirar as pedras Que tem de meio do caminho Mas as vezes Ele deixa uma Pra levar uma topada Pra ver se não vai pra frente Porque tem gente Que só vai pra frente Se levantar uma topada Tropeçar naquela pedra Sai apanhando Tu estamos Arraindo pra frente Porque se não Tropeçar naquela pedra Pela misericórdia Eita Deus Caralho É uma cama Nasce Não é assim? Ali é Às vezes Deus Deixou uma pedrinha Pra quê? É? Pra Não é mesmo Porque Às vezes Que eu levei uma topada É? Tem de topada Que nós Corre Eu dou uma carreirinha Tão grande Pra não levar Pra não levar o barco É? Teve um dia mesmo Que eu ia Enquanto eu levei uma Quando eu levei uma Mas ficou tão ligeiro Na frente Eu digo Olha Que as vezes Deus deixa Deus deixa a água No meio do caminho Pra nós Não tropeçar E não cair Ele disse Tem coisa Deixa eu dizer uma coisa Tem de topada Que eu levei E caí nessa vida Mas teve umas que não É Eu tropecei em pedras Aleluia E caí Eu fiz Aleluia Eu aceito o evangelho Quantas e quantas vezes Eu caí É? É? Levei Ó Aleluia Eu e o papai O meu pai Deus guardou O Senhor guardou ele Faz seis vezes Aleluia Mas Eu e o papai Ele gostava de colocar Na época Nós chamamos de roçado Que é a roça Nós colocamos a roça E justamente Aleluia Ninguém sabe Que levava mais topada Que nós chamamos aqui topada Propeçar numa pedra Nós chamamos topada Nós chamamos de fino Então Aleluia Então Aleluia Então nós levava Irmão André Topada Aleluia Ninguém sabia Quem arrancava mais A cabeça do dedo Isso era eu e o papai Quando pensava que não As pedras As pedras Não queriam sair do caminho As pedras Não queriam sair do caminho Mas tem pedra Que não quer sair do caminho Mas tem pedra Que Deus tira Eu creio Tem pedra que ele deixa Mas tem pedra que ele tira Aleluia Se tem pedra Aleluia Se a pedra É pra tu morrer Espiritualmente Ele tira a pedra Se tem pedra Aleluia É se tem pedra Aleluia Aleluia Se a pedra Aleluia É pra você Perder a sua salvação Ele tira a pedra Se a pedra É pra atrapalhar A obra que ele tem Contigo na terra Ele tira a pedra Mas tem pedra Que ele deixa Pra nos opcionar Um pouquinho pra frente E quem sabe Como Deus trabalha Foi em Móli O Nistre Aleluia O Nistre De Deus 15 de Jó Ele sabe Como Deus opera Quem sabe Como Deus opera Quem sabe Como Ele opera Deus trabalha De muitas formas Deus sabe Trabalhar E trabalha De muita forma Senhor Aleluia Aqui estava Aleluia Ele impedindo Através do Espírito Santo Paulo Pregar na cidade Não Não é pregar Não Aleluia Não prega Aleluia Tu não vai pregar Em Mísia Tu não vai pregar Em Troada Tu não vai pregar Na Galácia Tu não vai pregar Na Confilha Tu não vai pregar Nessa cidade De Jebdeu Tu não vai pregar Aleluia De maneira nenhuma Mas o que eu acho Interessante Tudo que vem de Deus Ninguém Deus deixa enganado Deus mostra logo assim Deus mostra Através de visão Deus mostra Através de sonhos Deus mostra Através dos seus profetas falando E se for preciso Ele chega no teu ouvido E fala contigo Eu creio E também Deus fala Através dos seus Anjos Tem muita forma De Deus Falar Então Aleluia Então justamente Aleluia O amor Aleluia Aleluia Tenha uma visão Nesses últimos dias Eu estou tendo mais visão Que ter sonhos Ter sonho Mas Eu estou tendo Tanta visão Que muitas vezes Eu vou ter o mesmo caminho Deus abre uma tela E começa a mostrar Começa a mostrar Foi isso que Deus fez Exato Aleluia Com Paulo Aleluia Não há visão Paulo Ver um homem Pedindo socorro Aleluia Dizendo assim Passa Macedônia E de socorro Passa Passa Quando eu lembro Dessa palavra Passa Tudo vai passar Aleluia Tudo vai passar Missionária Deus Tudo vai Missionária André Vocês ficam na live Tudo vai passar Tudo passa Nessa vida Só não passa Mateus 24 35 Passaram o céu e a terra Mas as minhas palavras Não me passaram Só não passa A palavra de Deus Mas o resto Dessa vida Tudo é passageiro Tudo é passageiro Capítulo 4 Versículo 4 Do livro de João Diz a palavra Do Senhor Assim Aleluia Jesus Aleluia Jesus sai da Galileia Vai para a Galileia Aleluia Mas antes Sai da Galileia Vai para a Galileia Ele diz Antes Eu tenho que passar Onde Samaria Ele disse Olha Eu tenho que passar Para a Samaria Eu vou sair De um lugar para outro Mas eu tenho que passar Por isso aqui Tem coisas Que você não quer passar Mas você tem que passar Tem coisa De você Aleluia Que está na live Não quer passar Aleluia Não quer passar Mas tem que passar Tem coisa que alguém Tivesse assistido Esse vídeo Aleluia Não quer passar Mas tem que passar Deus diz muitas vezes É necessário Você passar Por isso Eu não quero passar Mas tem que passar E passar A prova Dando glória a Deus Aqui é pela misericórdia Mas tem que passar Mas tem que passar Quero não Mas tem que passar Eu não se importo mais Mas tem que passar Chorando Gemendo Mas tem que passar Sem dormir Tem que passar É Caminho às vezes Lago Aleluia Leva pé de são Caminho às três vezes Eu disse E acorda também Mas tem que passar Pelo caminho estreito Quero passar Não exige Tem que passar Minha filha Tem que passar Meu filho Você tem que passar Por isso Querendo ou não Tem que passar Passa Paulo A Macedônia E socorre Paulo passa a Macedônia Vai até Filipe É a capital É a capital da Macedônia Chegando na capital Da Macedônia Diz a palavra Do Senhor Aleluia E Paulo E Paulo procura Para orar Quando procura No capa Coração dela Batizou ela Com o Espírito Santo Aleluia Aleluia Foi Aleluia Quanto ela Mais embaixo Dele santo Veja Vê como é Não foi Paulo Que disse Eu vou na tua casa Às vezes Jesus diz Enquanto Para Zaqueu No capítulo 19 No livro de Lucas Jesus chegou Para Zaqueu Nós vemos Zaqueu Aleluia Sobe em cima De um pé De Figueira Brava Sabia que Jesus Ia passando por ali Sobe em cima De um pé De Figueira Brava Aleluia Enquanto sobe Em cima De um pé De Figueira Brava O que é que Zaqueu diz Aleluia No coração dele Vou subir Para ver Jesus Jesus Como vai passando Diz Zaqueu Desse depressa Porque ele convém Para usar na tua casa Jesus mesmo Se convidou Para ir na casa dele Jesus disse Eu vou entrar na tua casa Zaqueu Mas tem vez Que Jesus espera O convite seu Aleluia Chega de consolaio Não é assim Tem aleluia Muitas vezes Jesus Ele entra na tua casa Se tu convida a ele Ele mesmo Ele mesmo que convidou Ele chega para você E ele fala O convite Ele diz Ô Márcio Deixa eu entrar na tua casa É igual Falando nesse capítulo 3 Versículo 20 De Apocalipse Ele escutou a porta e bate Ele estava fazendo Um convite Dizendo a senhora Ele escutou a porta e bate Se alguém abrir Se alguém abrir Eu entrarei Se eu arreporei E ele comigo Jesus estava dizendo Eu estou batendo na porta Do teu coração Abre 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 Aleluia Abre 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 Mas aqui foi diferente Aleluia Onde aqui nós vimos Que o apóstolo Paulo Não convidou Aleluia Não se convidou Para ir para a casa de Lídia Lídia foi que convidou O apóstolo Paulo Para ir na casa Ela E diz a palavra do Senhor Aleluia Cantará Aleluia Que ela convida Então Aleluia Então convida Jesus Para entrar na tua casa Nessa noite Convida Aleluia Convida Jesus Para entrar naquela Aleluia Na tua casa Ou na tua causa Faz um convite Para Jesus agora Convida Ele Aleluia Você que está aqui Você que está na live Convida Jesus agora Para ir na tua casa Aleluia Aleluia Ou para ir na tua causa Para julgar na tua causa Para dar sentença Aleluia O que Ele quer Para a tua vida Convida Jesus agora Aleluia E Jesus Aleluia Eu quero agora Jesus Eu quero que tu resolva A minha causa agora Eu quero Aleluia Eu quero que tu Entra na minha casa E muda a minha casa Eu quero que Aleluia Eu quero que tu Aleluia Também agora Pegue essa causa minha E jude essa minha causa Aleluia Porque eu já não estou Aventando mais Jesus Aleluia Convida Jesus Aleluia Igual o Índia Convidou o Paulo Para ir na casa dela Aleluia Se constrangeu Sabe o que significa Essa palavra constrangeu Aqui Foi que ela chamou ele Várias Vezes Ela ficou ali Agora Paulo Vamos Paulo Vamos para a minha casa Paulo Vamos Aleluia Você pode Você pode Nessa noite Dizer Jesus Venha Jesus 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 Venha Jesus Venha Jesus Venha Venha para a minha casa Agora Venha para a minha vida Agora Resolve essa minha causa Agora Resolve a minha causa Agora Jesus 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 Pode chamar esse nome Várias vezes Ele não vai ficar com raiva De você Não Aleluia Aleluia Por isso que ele disse O dever de orar sempre Aleluia Aquela mulher Batendo na porta Do juiz Indico Ela todo dia Estava lá pedindo Batendo Batendo Resolve a minha causa Resolve a minha causa Jesus Ele não vai ficar com raiva De você não Se você chamar ele De todinho Você só não pode chamar Para outra coisa Mas chama Para o Jesus Nessa doente Aleluia Convida ele Jesus Vem Jesus Vem Aleluia Aqui estava ela Convidando Paulo Para ir para a casa dela Obrigado Paulo Vai até a casa De Lídia Olha para tua irmã Que está do teu lado Ou você que está na raiva E diz assim para ela Paulo foi Até a casa de Lídia Diz assim Mais na tua casa Quem está indo lá Não é Paulo Porque ele não tem poder Para isso Mas Jesus Tem Jesus Jesus tem Na tua casa O que precisar Você tirará Nesta tua casa Ele tira O que precisar Deixar Ele deixa O que precisar Você tirará Na tua vida Ele tira O que precisar Deixar Ele deixa Mas Jesus Tem Agora Orar Aí o que acontece Aleluia Paulo vai até a casa dela Quando Aleluia Quando Passou Vários dias Na casa dela Todo dia Paulo voltava Para o lugar Interior Interior Ainda ontem Eu estava dizendo Todo cristão Tem um lugar De oração Todo tem Na casa da Irmã Márcia Que era da Irmã Márcia Tem um lugarzinho De oração Lá Tem aquele lugarzinho Onde já fez um altar de lágrimas Eu sempre digo Tem canto que deve Faz um altar de lágrimas Na charatante Naquele lugar Que já está um altar de lágrimas Está construindo um altar de lágrimas Não é construído de tijolos Não é construído Aleluia Deu mataria Não É de lágrimas Aleluia E o que eu acho interessante Aleluia É que todos nós Temos um lugarzinho Para orar Eu gosto desse lugarzinho Aqui Eu gosto daqui Deus me deu Tanta vitória Aqui em cima De seu altar Muito Muitas vitórias Deus me deu Aqui em cima De seu altar Eu sempre digo Aos irmãos Que tem a chave Da igreja Eu digo Olha Onde você quiser Ir para a igreja Orar Não Não pode aglomerar Mas uma pessoa Duas Ninguém vai impedir Uma pessoa Ou duas De chegar Nesse altar E orar Para que Deus Aprenda esse mal Aleluia Então Aleluia Então justamente Aleluia Ele tem o lugarzinho Para orar Ele volta para orar Quando Aleluia Toda vez que ele orava Uma jovem Possessa ali Uma jovem Que precisava De libertação Então Diz a palavra Do Senhor Que essa jovem Precisava de libertação Cantar em viola De comandar E dava muito E o rumo Para os seus senhores E toda vez Que ele era Na esquerda Passava Aleluia Paulicina Passava Essa jovem Dizia Esse é o nome de Deus Essa mulher de Deus Eu sempre digo Quando a gente prega Essa palavra Cuidado com os elogios Principalmente Aqueles elogios Que quer subir O seu ego Porque se não Subir de imagem Deus vai descer Aleluia Então justamente Quando ele Vem aquilo ali Diz que Isso aí Se repetiu Por vários dias Olha para teu irmão E diz assim Se repetiu Por vários dias Pergunta para ele Quantos dias Quantos dias Mas quantos dias Não está aí Deus Deus Quer isso Ele me ouve Quantos dias Antes da via Do monte Foi o O dobreiro Agora perguntou Quantos anos Fazia Porque eu estava Numa prova Esperando algo Acho que há uns 20 Eu estou piado Que Abraão Achei Mais de 25 Mais de 25 Esperando algo Eita Deus É Abraão Foi 25 É para nascer Isaac E eu Mais de 25 anos Eu espero Deixa eu ver Deixa eu botar direito 48 29 Só Vai fazer 29 Agora vai fazer 30 Porque eu vou fazer 49 49 anos Do próximo mês Então vai fazer 30 anos 30 dias Esperando a promessa 30 anos Vai alguns dias Todo dia A mesma coisa Todo dia A mesma coisa Todo dia Ele passava Era erogia Não era coisa boa Para o ego Não era esforço Mas não era coisa boa Prova tanto isso Que Paulo chega E recreende Ele diz Não me era dizer Ele diz ao Espírito Ele diz assim Em nome de Jesus Cristo Eu te mando Retira-te dela E naquela Mesma hora Ele saiu Diz que viram Os seus senhores Que ela não dava mais nada Diz que agarraram Pau de Silas Arrastaram Para uma praça A presença De autoridade E levaram Para os predadores E disseram Estes homens Estão perturbando A nossa cidade Propagando O costume Que não podemos Receber De práticas Porque Somos romanos Diz que levantou Uma multidão Unida Contra eles Ó Uma multidão unida Se uniu uma multidão Eu sempre dei o ano E pode estar na sua vida Não é quem é contra É quem é a favor Formando 18 31 Se Deus é por nós O que será contra nós O que importa É que Deus é por você O que importa Não é quem está contra Não olha para quem está contra não Não olha para o teu problema Olha não Porque o que ela Acaba a nossa vida É porque nós olhamos Muito Para quem é contra Pedro Vem Pedro Anda sobre as águas Pedro Pedro Olha no irmão Onde é olhar para Jesus Olha para o mar Se olhar para o mar Afunda Se olhar para lutas Tristece Se olhar para o inimigo Misericórdia Mas se olhar para Deus A coisa vai mudar Você não vai estar triste Do jeito que está Você não vai estar Angustiada Angustiada Do jeito que está Não importa Quem é contra mim O que importa É quem é a favor De mim O mais importante É quem é com você Não é quem é contra você Pode se levantar E pode se levantar O Espírito do Governador Você não deixa o seu lugar Você não sai Da presença dele Se levanta Se levanta O que se levantar Ele me ouve Comaná Deus é comigo Nós não somos Aqueles deles Que eu não tenho Que ser igual Caleb e Josué Paralheias Tem aqui na terra Tem Mas Paralheias Mais que feia A promessa foi Deus Se ele fez a promessa Nós vamos conquistar a terra Pode ter o que tiver lá Paralheias Eles olhavam só para Deus Não façam Igual Pedro Não Não olhem para o mar O mar Ele diz O mar é grande É O mar é fundo É Mas Deus Que fez o mar Ele diz Que o mar Cabe na conta Da mão Deus Trai Abacana Senta a presença De Deus Senta a presença De Deus Sente o grande O poderoso O grande Açor Aquele que é Aquele que pode Aquele que faz Aquele que manda Aquele que lhe manda Aquele que lhe fica Ele lhe derruba Derruba Lhe lhe fica Aquele que Quando O mar Não vai preso Aquele que Faz um Maria O mar Aquele que O mar O mar Nojo não pegue fogo, não queima aquele que manda a ordem a leão e fecha a boca, a leão faminto não dá para a feta aquele que manda uma nuvem de eras uma nuvem, aleluia durante o dia para que o céu não moleste aquele que manda uma coroa de fogo para aquecer o seu povo no deserto aquele que faz brotar a água da rocha aquele que pega o moço cheirando mal aleluia, 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 4 do dia e diz, vem para fora é esse que é favor de você é esse que está do teu lado é esse que está contigo nesta noite então aonde você estiver se tu poder dele agora enviou de rebeca manai que Deus é clareza por nós que será contra nós aleluia, glória a Deus tudo unido contra ele aleluia, aleluia, mas é uma panelinha tão grande contra você você nem sabe a panela que está lá e lá mas Deus tem uma panela de madeira pequenininha o tamanho da madeira aleluia, é um pedaço de madeira que ele pega para quebrar a panela pense na panela que está sendo quebrada agora aquela panela lá Deus está quebrando agora em nome de Jesus panela está sendo quebrada agora eu creio se uniram contra eles e tudo ali torcendo para ver o pior acontecer na vida deles mas eles não sabiam que Deus era a favor deles alguém não sabe ou faz o que não sabe ou pensa que Deus não é a teu favor mas Deus está dizendo eu sou a teu favor minha filha eu estou do teu lado minha filha eu estou do teu lado meu filho não importa quem se levante contra você o que importa aleluia, esse é aquele que é a favor de você então prenderam ele aleluia, esse é rasgaram o primeiro rasgaram as vestes dele mandaram a soltar com várias depois aleluia de deram aleluia que dá muito a sorte neles jogaram aleluia entregaram ele ao cacereiro quando entregam ele ao cacereiro disseram que guardasse ele com toda segurança amém guardasse ele com toda segurança para concluir guardaram ele lá no átrio interior e além de botarem ele lá no átrio interior ainda prenderam as pernas dele prenderam as pernas dele aí Deus diz eu estou soltando a perna dele estou soltando a perna dela estou libertando ele estou libertando ela estou libertando estou libertando ele libertando ela aí diz que quando foi aleluia paulo e siglas foram presos colocaram ele lá prenderam eles no tronco diz que por volta da meia noite eles começaram a cantar e orar quando eles começaram a cantar e orar diz que os demais companheiros da prisão escutavam você vai parar de cantar alguém está precisando aleluia ouvir louvando a tua boca então vamos fazer assim amém nossa liga está massa ela vai acabar mas ainda vamos concluir foi porque nós começamos era quase oito horas mas aleluia mas nós aleluia começamos tarde aleluia mas nós vamos se louvar ela vai louvar porque tem alguém do outro lado precisando escutar aleluia tem alguém do outro lado precisando escutar aí o que é que acontece quando aleluia quando tinha esse alguém precisando escutar aleluia que todos ali estavam escutando diz que ali vem de repente no de repente sobreveio um terremoto ele diz que o terremoto sacudiu os abscessos da prisão ele diz que abriram-se as portas e soltaram-se a cadeia de todos obrigado de todos abençoar ali foi pra todos então aleluia então eu creio que essa abençoa dessa noite foi pra mim foi pra aleluia nossa irmã Andréa nossa levita Márcio aleluia nosso missionário a Deus você que está na live aleluia que Deus venha abençoar a tua vida aleluia em nome de Jesus abençoar a nossa vida guarda esta palavra no teu coração aleluia que Deus com certeza vai te libertar João 8 32 pois seria a verdade a verdade vai libertar João 8 36 se o filho me libertar verdadeiramente seria livre então você está livre aleluia foi igual Jesus ele falou a mulher do fogo de sangue vai ser livre desse teu mal então aleluia então nós acreditamos que Jesus nessa noite aleluia Jesus libertou de todo o mal amém vai ver o grande ele é grande vamos louvar agora excelente na noite amém amém Se você tem Deus, que cuida de você, que jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando. E lembrar de onde você veio e a onde é que você chegou, lembrar de todos os filamentos que você já passou, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não morre. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória. 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 Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai parar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer que vai Vai acontecer Vai passar Obrigado Essa palavra também Vai acontecer Quem crê que vai acontecer Eu creio Nós estamos crendo Então vamos nessa noite Nossa irmã Andréa Ela olha agradecendo E o nosso Para a igreja A missionária de Jesus Está abençado Em nome de Jesus Amém? Aleluia Agradeço ao Permitido Celso Agradeço a todos Que ficaram na live Até agora Em nome de Jesus Tá? Ela olha agradecendo Amém? Nossa irmã Andréa Ela olha agradecendo Amém? A hora agradecendo Em nome de Jesus Amém? Ela diz Senhor, eu te agradeço, amém? E logo após, aleluia do nosso funcionário, Deus está abençoado. Salve, irmão, vamos orar e agradecer a Deus. Glória. Senhor meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia estar aqui na tua presença, como pastor, missionário. Obrigado, meu Deus. Também quero te agradecer, Senhor, por o grande livramento que o Senhor me deu hoje na minha vida e por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo, Senhor. Vá nos abençoando e nos leva pra cá, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória. Vai acontecer. Eu dotei uma coisa na irmã Andréia. Ela hoje está diferente. Eu estava olhando pra ela e o papai me mostra o namorado. Está diferente. Glória. E é assim que papai lhe quer, viu? É assim que ele lhe quer. Simples. É, papai lhe quer assim, olha. Simples. Porque o que ele tem na sua vida é grande. É. Glória. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do divino Espírito Santo seja com toda a igreja, a igreja dele. Aleluia para o grande livro. É Deus. Amém? Obrigado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.